Ooooolaaa! Eu sou o Neto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Eeeeeeeee. Tudo bom? Ai não, Bruno. Aí, moleque. Dá tchauzinho pra câmera especial. Olha aí. Eu gostei, eu gostei. Maneira demais, tá? Eu gostei que a minha tattoo ficou maneira... essa, não. Minha tattoo ficou maneira, olha só. Caraca, olha, olha. Vocês são bem tatuado. É. Aí. É. Uma equipe tatuada, tá. Todo mundo rabiscated. Ih! Ó. Sem calvície. Boa, moleque! Ai, eu quero nem confiar de curtir também. Só lembrando que isso aqui é redemoinho. Isso, isso eu tenho. É, eu também tenho aqui. Redemoinho? Eu acho que é como fala. É, qual é a outra opção? Rodamoinho. Rodamoinho? Eu falo rodamoinho. Então, eu aprendi... isso é uma dúvida real. Porque eu aprendi redemoinho. Deve ser o certo, eu tô errado. Como será que é o certo? Eu aprendi rodamoinho. Eu acho que eu tô errado. A gente era mais pobre. Não, mas a gente era mais pobre. Rodamoinho faz muito mais sentido. Mas tem expressões que valem as duas, né? Tem. Mas deixa eu ver se redemoinho existe. Redemoinho. Ponto de encontro de ondas ou de ventos que seguiam em direção oposta, quando fazem aquele negócio na água, assim, ó. E rodamoinho. E rodamoinho. A rodamoinho deve ser um... Aaaah! Minha vida foi uma mentira! Meu Deus! É, eu diria que é provável que simplesmente... Aquilo não é catavento? Então, é tipo isso. Catavento não é o que a gente assopra? É verdade. Ó, rodamoinho ou redemoinho. Aí, ó. Ó, as três formas estão corretas. Que três? Pera aí, ó. Que três? Pera aí. E também tem remoinho. Ah, tá. Remoinho? Ninguém não cruzou na vida, isso é mentira. Remoinho é o que eu fico quando alguém fala alguma coisa e eu não respondo na hora, aí eu fico remoendo. Não, você é mentira. Remoendo, você sabe muito. Você tem um anos, né. Que isso, Bruno, para! Parece um umbigo. Era meu umbigo antes da cirurgia. Tá dando pra ver se o telefone. Mas aí eu acho que são coisas diferentes. Tá dando pra ver se o telefone. É, tá. Tá avisando aqui que das três formas, o rodamoinho é a menos aconselhável porque não tem verbo. Rodamoinhoar. Não tem rodamoinhoar, mas tem redemoinhoar e remoinhoar. E o que que significa redemoinhoar? É quando você tá possuído. É quando você tá possuído, aí você fica possuído de novo. Tá ligado? Quando tem uma água, a água tá parada na pia, aí você tira a tampa do ralo. E aí ele começa a fazer... aquele é o redemoinho. Tá redemoinhando. Aí você tá redemoinhando. Tá redemoinhando. Mas você tá... hum, redemoinhando? Gente, pelo amor de Deus, o vídeo é muito longo, então vamo voltar aqui porque agora a gente vai experimentar comidas caras aqui no canal. Chegou meu dia, hein. Achei muito criativo. É muito criativo, a gente roubou essa ideia diretamente do canal do Bruno. É simples, a gente foi no aplicativo e encomendou comidas caras. E a gente vai experimentar e ver se vale a grana que custou. Então vocês vão saber o preço, a gente vai comer. E a gente vai ver se vale os centavos investidos. A gente nem comeu e dá pra saber já que sim, considerando que o último vídeo foi provando suco de churume, né. Ah, é verdade, né. Qualquer coisa... Não, 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 não. Ah, tudo bem. Comparado ao último vídeo sim, mas vocês não podem falar que só porque é caro é bom. Não! Eu já pedi um filé de frango de 70 conto e veio assim, ó, um... Isso é caro? Caro. Tá. Ai, que... acabou o vídeo, galera. Só pra saber! Por que que você tem dois relógios? É que eu tô comparando. Pega a Marcela. Não, essa aí é a Marcela influencer, tá? É. Marcela. Eu tenho que comparar pra ver qual que é a melhor... Volte pra assinar a comida pra gente. Não, Marcela, vem aqui. Mostra isso, por favor. A Marcela, sério, isso quando ela não tá com três. Aí é demais. Não, quando ela não tá com três é um pouquinho de... É, mas é porque é um pique meio... é quem, né. Não, mas ele... ó... pode falar a marca? Não. Tá, então esse daqui é da *** que é da ***. Tá bom. Opa. Então vamos lá. Primeiro prato, pode botar aí pra nós, que... gente, eu almocei. Ah, isso foi caro? Foi. Não tá caro. Aí eu posso falar o que que é? Mas só pra gente saber. A gente vai adivinhar os sabores também? Não, vocês podem tentar adivinhar o preço. O preço. A gente tenta adivinhar o preço, quem chegar mais perto ganha um ponto. Tá. Que não tem nenhum propósito. Mas é caro... É nem precisa de plaquinha então, né. Não, pô. Ah, é verdade. Então me dá plaquinha aí. Tá, mas come primeiro. Esse é um Fetutine Nona Miloca. Nona Miloca é uma cara. É um Fetutine com camarões flambados no vinho branco com molho de camarão, levemente picante. Ah, eu não gosto de picante. Eu adoro a pessoa. Não tá picante não. É, isso tá dividido em três, mas é uma porção de uma pessoa. Lembrando, gente, isso é uma porção inteira, dividiram pra gente, então não é como se a porção fosse piquititinha. Tá. O Bruno vai saber tudo, pô, ele grava esses vídeos. Mas era tudo pra uma pessoa. Você sabia, você falou que a gente pegou a ideia do canal do Bruno, sabia que eu gosto quando vocês fazem isso? É? Uhum, porque dá em... joga pro meu. Ah, tá. Pensei que você se sentia embejado, só. Gostou disso? Gostou dessa estratégia de marketing? Gostei, muito bom. Pera aí, alguém pegou a minha plaquinha que tinha acabado de escrever. Tu escreveu na do Marcel. Ah, porque eu recebi a do Marcel. Ah, é gostosinho. Pô, é gostoso a ponto de eu não querer parar de provar. Tu almoçou? Não. Ah, tá explicado. Tem muita comida pra gente provar. E tá frio, hein. Eu almocei. Ó, camarão não tem cocô. Uhum. É sério, tem muito lugar que vem camarão com cocô. Pô, mas assim. Comarão. Caro, caro. 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 No iFood não tem nada caro, caro. É, pode de também a... Ah, hein. Pode recolher o meu aqui. Eu comi o almoço, eu comi... Como é que chama aquele negócio que enrola assim? Panqueca. Ah, fala rocambole. Aí você pensa... Redemoinho. Redemoinho. Meu Deus, olha o tamanho da bunda do Pacine. Gente. Panqueca enche, tá ligado? Então eu confesso que eu tô comendo aqui com o meu organismo falando assim, QUÊ? PARA! Então, eu sinto que a minha experiência nesses vídeos sempre é alterada. Porque se eu... se eu não almocei, eu vejo um negócio horroroso e falo que tá gostoso, pô. Mas você come bala do chão, né, amigo? É por isso, pô. Não comeria se você tivesse almoçado. Teve coisa no último vídeo que você gostou. É, Marcel, você é esquisito pra cacete, Marcel. Vamo lá, quanto vocês acham que custou? 1, 2, 3, e vai. 70 reais. Ah! Que isso? Gente! Que isso! Nossa, que... que inesperado, hein, específico. Específico. Aí vai ser por aproximação? É, aproximação. Então, ponto pro Marcel e pro Felipe, mas esse prato custou 96,80. Nossa! 96,80? Nossa! Daí a dúvida, será caro, caro ou caro? É. E aí, vale? Meu Deus. Claro que não. Não, né. Não, nem a pau. Mas e se tivesse quentinho? É, esse aí, isso também muda a experiência. Não vale, a apresentação... É, porque tá frio, chegou, tem um tempo. A apresentação tá feia. A apresentação tá feia. O Rio de Janeiro tá pegando fogo. É. O macarrão tá grudado, não tá soltinho, não vale não. É, isso é uma verdade, o macarrão tá um pouco grudado mesmo. Mas deve ser porque eles esquentaram no micro, né. Tem uns pedação de camarão maneiro. Deixa assim pra ficar aesthetic. Hã? A aesthetic. Tu tá com isso agora, né. Nossa, as tatuagens ficaram legais mesmo. Bateu isso de novo. É, esse vídeo tá muito aesthetic. Mas então, gente. Eu odeio esse braço. Que isso, cara. Olha isso, cara. Só tem isso aqui. Que bra**a comigo, você tem o braço mais longo do Brasil. Tá atua toda a Disney aí então, cara. Olha o braço de orangotango que eu tenho, cara. Por isso que eu sempre fui bongoleiro. Olha esse braço de orangotango, velho. O Bruno tem 1,90m, gente. É verdade. Ih, o cotovelo tá no mesmo lugar, ó. Ih, eu. E eu tenho um braço maior que o do Bruno, isso faz o menor sentido, cara. É, mas e o pé do Bruno? Ah tá, entendi. Vamo lá, próximo. Meu pé é bem grosso. Próximo prato. Que isso, cara. Próximo prato. Próximo prato é um espaguete meso a meso. Aí esse prato, ele... Meso a meso? É, meso a meso, eu não entendi. Meu meio, meu meio, meu meio. É, meso a meso. Pô, mas é até escrito meso a meso, gente, eu tô sendo fio aqui. Não, é o que eu queria, Cacá. Só que esse prato, ele tem uma coisa, ele é tamanho família, então ele serve duas pessoas. E ele veio com entrada e sobremesa, tem que considerar, só que não foi colocado aí pra vocês. Tá. Vamo lá, uma família pra duas pessoas, gente? Família pode ser pra três, quatro, né. Vem com entrada e sobremesa pra gente considerar o preço da entrada e sobremesa junto. É. Eu amo esse conceito, as pessoas reclamam que agora ninguém quer ter filho. Mas o restaurante, quando fala prato família, só serve duas pessoas. Eu quero ter filho. Tu quer ter filho? Ele não sou um dufo do nada, largou assim. É, quando ele fala isso é porque ou ele já tá... Sim, o filho dele já tá na escola. Ou ele tá planejando. Não tô não. Parabéns, posso ser madrinha. Vocês podiam ter esquentado o bagulho, né. Quando você estiver ganhando mais. Meu Deus. Vocês podiam ter esquentado. Esquentou, esquentou. Mas vocês fizeram quatro segundos então, né. Nossa, a parte do tomate tá horrível. Tá frio. Ah, eu nem falei o que que ele é, né. Ele é um espaguete com pesto de manjericão e molho de tomates. Serve duas pessoas. Serve duas pessoas. Qual que é a entrada? A entrada era... Pão. Quatro unidades de arancine e a sobremesa era pudim de leite. Arancine é tipo bolinho de risoto. Eu sei até qual foi o restaurante. Que eu te indiquei. É, só que eu tenho um problema, né. Eu sou rico. Então tu não vê preço. Que problemaço, amigo. Quando eu peço no iFood pra esses vagabundos, eu nunca vejo o preço, eu só vou botando. Tadinho, né. Ainda bem que eu só peço que é baratinho. O que que tu quer? Mas ele tá comendo, cara. Não, eu já acabei, cara. Eu acabei também. É, esse aí tá com uma cara meio ruim. Não. Não, mas é porque esse tá muito frio de fato. Mas esse é uma porção regada. E a sobremesa é o quê? Eu não achei ruim. Eu não achei ruim. Eu achei ruim. Eu achei que ele é gostoso, dá pra ver que ele é gostoso. Mas conta aqui. Só que ele tá frio. Cara, mas eu vou te falar. Acho que você vê até umas três pessoas. Vem muita coisa. Vem muito? Ah, é porque ele é tamanho... Ah, esse fator. É, isso altera o preço. É, tipo, é difícil de eu julgar o preço sem eu ver a quantidade inteira. Vamo lá, então. Vamo lá. Um, dois, três, e vai. 139,90. Que gente, então. Viajei, então. Viajei, viajei. 129,90. Viajei. Alguém acertou em cheio aí, hein. Viajei. E foi Felipe Neto. Que isso. Respeito homem! Curioso, restaurante que ele sempre pede. Ai, que coincidência. Que ele conhece. Pô, cara, pior que eu nem sempre peço não, mas eu... Não, tu começou a pedir agora. É o Vono? Não. Pecorino. Pecorino. É o Vino. É porque esses dois eu comecei a pedir agora. O Vono e o Pecorino. É Vino? É Vino. É Vino, perdão. Vino e Pecorino. Eu indico os restaurantes pra ele, não tem nada pra mim no restaurante. É porque eu sei que ele vai gostar. Esse restaurante é maravilhoso, cara. É porque tá frio. Mas é muito bom mesmo. Aqui, tá aqui. Outro dia eu pedi um espaguete carbonara dele. Maravilhoso, Bruno, parabéns. Bota a estética. Aí eu pedi um... a estética. Aí eu pedi um espaguete carbonara nesse restaurante. Só que sem pancheta, né, que eu não como carne. Aí a pancheta tu sabe que é a bochecha do porco. Mas é pancheta? É, é bochecha do porco. Que eles botam na conta. Não, não pode ser. É bochecha? É pancheta. Mas pra mim era panceta e vinha da pança. Eu também achava. Fazia todo sentido. Aí uma vez eu perguntei, porque eu não como carne. Aí eu falei, o que que é essa pancheta? Ele falou, é bochecha do porco, é uma delícia. Eu falei, ah, eu não como carne. Tá. Aí eu pedi o carbonara sem pancheta. Moleque, veio a porção pra três pessoas. Quem é que tava no dia? Tu tava. Não? Quem é que tava no dia? Ninguém, tilingue tava, pô. Pô, mas pera aí, o carbonara... Que o meu prato virou uma montanha de carbonara. E eu simplesmente comi inteiro. Mas aí o carbonara sem pancheta? Era o quê? É o... Ovo, é... ovo... Molho branco, né. Molho branco, ovo... Queijo. Mais ovo. É, e mano, eu comi tudo. E no final eu fiquei me sentindo balão. Não, vale frisar que você comeu tudo em três minutos. É, eu comi muito. Ah bem, aparentemente tava gostoso também. Foi o dia que atrasou a comida, eu acho, né. Foi o dia que atrasou. Mas é bom, né. Então o próximo pratinho. Bora. Tô ganhando, hein. 2x1x0. O próximo pratinho são oito rolls de salmão empanados em flocos de cereais cobertos de salmão batidinho, ovas de maçago, cebolinha, molho teriyaki e um leve toque de azeite trufado. De onde? É, isso é importante, é do Naga? Não. É do... Agora a gente sabe os lugares? A gente não deveria falar, né. Ah, pô, o Naga é caríssimo. É do gourmet. Ah tá. Do gourmet. Ahn, mas o preço é de oito. Pera, 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 pera. Vocês pediram duas, por favor. São oito e... Assim, eu como com a mão só pra entender assim. Sim, você come com a mão, escuro. Tá. Mas deixa eu entender. Não tem rush pra ele? Não. Mas deixa eu entender. São oito e puseram nove? Como é que o senhor pediram duas porções? Pra botar só mais um. Porque eles vão comer depois, Marcelo. É, ó. Safados, não. Claro que não. Sendo que ele sabe que a gente só vai comer nenhum. Eu não vou comer o inteiro, pô. É, tipo, era literalmente um pra cada um. Não tinha a menor necessidade. Pra mim é meio. Ah, isso é doido, pra cada um tá bom. Meio já tá... É, eu não vou conseguir cortar esse aqui ao meio. Come inteiro, menino. Putz, eu tô muito cheio, gente. Eu vou morder. Você tem que começar a gravar nove e meia da manhã. Ah, tá bom. 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 É meu japonês favorito, inclusive. O meu? O Jaspel. Não ia passar alguma coisa, cara. Droga! Eu tava pensando no japonês aqui pra falar também. Eu pensei no Honda, mas eu não quis falar Honda, porque ele não jogou tão bem no Botafogo. Mas se fosse o Honda do Street Fighter. Aí, beleza. Aí, ó. Vamo lá. Só oito, né? Só oito. Pode tirar. Alguém quer mais? Não. Testando pobreza. Também pode ser o tema do vídeo, né? Eu boto agora 12,90. Quão pobre você é? Aí, no Brasil a gente tem que dar muito valor pra isso, porque no Brasil comida japonesa é de graça, mano. É o que que é isso? É de graça. E é caro pra cacete. Pois é. Lembra lá fora ele queria comer comida japonesa e tava super caro? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Cara, em qualquer lugar, cê vai, por exemplo, em Berlim, que foi o lugar que eu vi mais caro, era tipo 5 fatias de sashimi. 5! Era papo de 30 euros. É bem caro. Tipo, não tem justificativa, mano. É um negócio absurdo. Tu lembra lá na Dinamarca que o negócio era 200 DKK? Uhum. 200 por hoje. Mano, muito caro, muito caro na Europa. Vamo lá. Quanto? Aaaaaiiii. 69. 69,90. É. Iiii, pode ser por 90. Tá, eu botei 62,90. É. O prato custa 65. Aaaaaiiii. Oiiii. Então foi por um nada. Foi por um real a diferença. Nooooo. Ponto pro Marshall. 65? Marcel tu botou por 2,10. Ah, eu botei por 2,10. 69. Mano, eu tô com 10 aqui no meu. É. Tá com zero, Bruno. Tô com zero, moleque. E o quadro é teu, hein, Bruno. É. Caraca, tem que ter um vídeo de comida que eu pontuo, hein. Ih, é verdade. Chegou, olha. Chegou, olha. Meu Deus. Ih, esse aí eu não posso comer. O que eu vou fazer? Tá, bota aí, a gente dá um jeito. Como assim não pode comer? Eu não posso comer alface, amiga. Não, mas você come só o peixe. Não, mas detalhe que esse é um vídeo que a gente não precisava provar, né. Que podia só ir ao prato. Quero só ver. 50 reais. Isso aqui é damasco? Não, é. Chutney de manga. Eu gosto de... o quê? A gente não precisava tá provando as comidas, tá ligado? Era só olhar e falar, esse eu acho que é tanto. Esse é um salmão grelhado com pele, com chutney de manga. Inclusive teve alguns pratos que eu escrevi antes de provar. Engraçado, eu tiro a pele do salmão, eu não sou muito fã da pele do salmão. Ah, mas quando ela tá crocantezinha. Eu não sou muito fã, não sou muito fã. Que que foi, Samantha? Falei que eu sou fã quando tá nele vivo. Ah, tá, você é fã quando a pele tá com ele vivo, nadando. Sim. Ah, mas aí não é tão gostoso. O salmão, ele é um peixe... Ele é um peixe... um peixe corajoso, né. Ele é? Aquele nada contra a corrente, né. Exatamente. E é pra transar, isso aqui é bizarro, né. É igual homem, né. Ah, amigo, é tudo no mundo direitório, né. É igual homem, então. Vai tu ver. Esquece. Isso. Escalado vence. Enquadra melhor seu prato, Bruno. Muitas pessoas atravessam mares, né. Enquadra melhor seu prato, Bruno. Eu não sou muito fã desses molhos de manga, essas coisas, não. Chutney. É chutney de manga, não é uma coisa que me pega. Mas é por ser manga ou porque é agridoce? Não, alguns agridoces eu até gosto, mas é difícil. Eu não sei, eu não sei. E o salmão em si? Ah, é um salmão. Meio coisa. É difícil errar o salmão, né. O salmão é difícil. Não, dá pra ficar seco, cara. É, dá. E esse realmente só serve uma pessoa, a gente que fez as tripulias aí pra dividir. É mesmo? É. É. Qual foi o restaurante? Gula Gula. Gula Gula. Gula Gula. Pô, aí eu não tô ligado mesmo. Uhum. O Gula Gula não é tão caro, nem é considerado um restaurante caro. É, sim. É? É. Então eu tô confundindo. Eu acho que ele é do mesmo grupo do gurumê, se eu não me engano. Então eu tô confundindo o Gula Gula com algum outro. Com o gurumê. Botaram? Balada Mix é considerado caro. Um, dois, três e vai. Eu não sei se eu viajei. R$84,90. 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 R$87,90. Gente, ponto pro Marcel. Meu Deus. Porque o salmão custou R$110,00. Que isso! Meu Deus. Eu ia botar mais. Prato mais caro até agora. Não vale. Não mesmo. O camarão continua sendo melhor. Uhum. Ah, não sei. O japonês era bem gostoso, né? O japonês era bem gostoso, né? O japonês era bem gostoso. Olha, esse eu acho que eu tô com expectativa de vocês gostarem. Cara, eu tô muito chocado que esse troço custou R$100,00. É, não, não. Pelo cacetado, era um alface com um salmão e uma manga. Foi por causa da... do blaruzi de manga. Moleque, eu pego um alface no pomaro, eu cato uma manga. É. Mas você sabe que assim surge a culinária, né? No caso, né? Todas as coisas em algum lugar, né? Ah, faz sentido. A revolução agrícola começou assim. Let's. A revolução agrícola, na verdade, foi quando a gente se estabeleceu num local. Tudo bem, mas aí a gente se estabeleceu e os porquinhos ficam andando pela Europa tudo, e aí... A gente parou e os bichos continuaram. É isso. Os animais continuaram caçadores-coletores, a gente é que parou. Exatamente. Não, a gente foi junto com os porquinhos. Igual no Minecraft. Fred. Vamo lá. Ó, não tem um papo desse? Diga que foi o porco se popularizou na Europa porque era mais fácil deles... Eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi falar nisso. Marcel? Pô, eu não conheço a história da popularidade do porco. Ele fez filosofia, Bruno, não fez nem zoologia e nem história. E nem história. E nem história dos animais, aliás. É, exatamente. Esse aí é um atum fresco na crosta de gergelim. Pô, isso é bom. Levemente grelhado com tabule de quinoa, vegetais grelhados, aioli cítrico e molho especial. O critério... Que que é molho especial? É esse aioli aí. Então, é critério pra uma coisa secar é ter muito adjetivo. É. Porque é flambada com... mas você não fica assustado quando fala molho especial e não fala o que que tem. Fico porque eu preciso saber se tem carne sempre, aí eu tenho que sempre perguntar. Molho especial eu espero que seja do Big Mac. Gente, lembrando que eu sei que peixe também é carne, tá? É só pro jargão popular, né, a gente costuma chamar frutos do mar e carne, né. E aí, que que é esse negócio branco aqui, é um molho especial? É aioli. Ah tá. Curioso falar isso porque no Nordeste chamam, por exemplo, de pastel de boi. É mesmo? Não de carne. Olha só que curioso. Ai que delícia, mano. Gostou, amigo? Sabia que vocês iam gostar. Que carne que é? Atum. Atum, pô. Eles assim, estupefato se eu não reconhecer. Por sinal, uma coisa que eu não entendo no japonês é que o salmão é considerado caro. Sendo que o peixe verdadeiramente caro é o atum. Que é bem grande, né. Que eu achei que o atum era pequenininho. O atum é imenso, o tamanho dessa mesa aqui. Que isso. É, maior até. Não, no Pinóquio não é tão grande assim não. E ele... ele sai por valores incalculáveis. Já viu o leilão dos atums lá no Japão? Não. Eles pescam tipo um atum desse tamanho aqui e sai por meio milhão de dólares. Que isso, né. Gente, que isso da Nike? Pesca mortal. Pesca mortal. Mas eu acho que é porque o salmão deve ser mais difícil criar em cativeiro, não? Eu acho que ele não é criado em cativeiro. Aqui no Brasil é? É? Mas aqui no Brasil não é aquele outro peixe que eles vendem. Também. É porque o atum não deve fazer de tudo pra transar, entendeu? É porque o salmão ele tem aquela cor rosada na natureza por conta dos crustáceos que ele se alimenta. Hum. Então... Esse vídeo tá cheio de informação, nenhuma delas foi verificada. Foi confirmado. Verdade. Nenhuma, não leve a gente a sério. A não ser que os porquinhos eram caçadores-coletores. Pesquisem, tá? Não... olha, muito gostoso isso aqui. Bem gostoso. Esse tabule de quinoa deve tá uma delícia. Qual é o restaurante? Esse é do Gula Gula também. Uhum. Sim, senhor, senhor. Qual foi o outro que a gente comeu agora, o de antes? Salmão, com chutney. O meu estômago. Ele tá que nem aquele meme. Bruno! Tadinho. Só pra eu entender, isso aqui era pra uma pessoa só. É. O meu estômago tá que nem aquele meme, que é um cara fazendo assim, escrito quando o Malfoy vai falar o P de Potter. 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 É como tá o meu estômago. Vamo lá? Vamo. Vai. Cento e quatro e noventa. Cento e dezenove e noventa. Bruno vai sair do zero, porque este prato que custou noventa e cinco reais. Que isso aí, sem critério. Sem critério, sem critério. Por causa do atum, que é mais barato, cara. Mas o outro era um alface, Bruno. Muito mais gostoso e mais refinado. Um salmão, né. Esse atum estava dez a zero no salmão. Tá, se você for no Gula Gula, já sabe. Você tem que pedir o atum. Mesmo você sendo viciado em salmão, porque tava um um tesão. Um atumzão. E assim. É porque o salmão é... ele faz de tudo, né. O atum não deve fazer de tudo. Ele faz de tudo? Sim, pai. Faz, rapaz. Sim. É porque ele tem mão, né. E sal. É. Pô, arroz, gente. Arroz? Já tô totalmente encupido, agora chega um arroz. É o último, vai. Tá o meu último prato, meu amigo. Tá dois, dois, um. Aham. Caraca, pode terminar empatado. Não, tá três, Marcel, dois, você e um, Bruno. É. Pode terminar o empatado em vocês. Eu acho que o Marcel nunca ganhou um desafio de três pessoas. Porque esse vai ser o primeiro. O desafio de rico. Não. Aí os dois ricos perdem. Vamo lá. Essa é uma moqueca da casa. Peixe do dia com creme de assassá, arroz de salsa e farofa de dendê. Assassá? Assassá sou eu. É, eu vou perder nisso. Que que é assassá? É aquela streamer. Que que é assassá, sério? Alguém sabe? Creme de assassá deve ser outro peixe, gente. Deve ser alguma coisa com açafrão. Gente, eu botei o nome do meu diabo da Tasmania de Xerelete só depois eu descobri que era um peixe. Que era do Tasmania? É, na saga Minecraft. Quem escreve isso? Calma. É verdade. Porque foi o graxê que falou. Eu perguntei no grupo, falei, que nome vocês acham que eu boto pro diabo da Tasmania? Aí o graxê é Xerelete. Eu achei o nome muito engraçado. Bom, bom nome, bom nome. Botei. Depois eu fui ver, era um peixe, mano. Uhum. Aí eu falei, gente, eu botei o nome de um peixe. Assassá é milho. Hum. É uma forma bem sucinta de dizer o que que é um assassá. Mas por quê, gente? Por quê? Pera aí que eu perdi. Gula gula também. Muito gostoso. Assassá é uma comida ritual do candomblé e da cozinha da Bahia. Ah. Feita com milho branco ou vermelho. Maneiro. Olha, muito gostoso, rico em sabor, mas o atum continua dando um pau. E você não gosta de muqueca, né? E eu não sou fã de muqueca. Mas é porque muqueca normalmente é uma comida líquida, eu não sou tão fã de comida líquida. Eu gostei mais desse. E tem pimentão. Eu acho que esse foi o meu favorito. No contexto geral, com a faroca e tudo, eu acho que sim. Não, pra mim ficou japonês, o atum e esse aí. Ficou esse, o atum, salmão. O macarrão com camarão também tinha potencial. Gente, não, ele é bom. Ele foi pior pra mim. O pior? Gente. Qual foi o pior? O macarrão com camarão. É, o meu também foi o pior. O macarrão. O que é isso, gente? Camarão, tamanho de um pulo. Se bem que eu lembrei do peito ali, ele bate pra mim. Acho que entrou no lugar errado, né. E aí? Isso é perigoso. Um grão de arroz. Um grão de arroz não é perigoso, só... É, não é. Momentos de tensão, hein. Peraí que foi pro lugar errado, minha... O grão de arroz não vai acontecer comigo não, já aconteceu o grão de milho. E quando o grão de arroz sobe? Que isso? O meu nariz. É. É. Aí tu vai soar o nariz, sai o arroz pelo nariz. Tu nunca passou por isso. Moleque. É quando você tá comendo arroz e por alguma razão você se distrai, dá uma aspirada e o arroz sobe. É. Ou eu tô com um grão entalado há 28 anos e por isso eu não consigo reconhecer sabores. Aham. E pior de tudo, quando você vai comer depois ele tá todo gosmento. Ah, e... Que... Vamos para os valores, vai lá. Sem graça. Vai. Mantive R$104,90. R$109,90. Eu fui pra baixo, R$79,90. E chutei o balde. Esse pratinho custa R$84,00. Ei! Uh! Ei! 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 Empatou então. Empatou. E aí pra tirar o desempate... É... Quanto custa aquela garrafa d'água? Mais, a gente pode tentar. 2 e 9. Não, pra desempatar... É 2 ou 9, pô. Escolhe um. 2 e 9. Pra desempatar a gente tem que acertar o preço abrindo o brinquedo próximo, bota aqui. Peraí. Eu não faço uma dronzinha. Não, tu só mandou comprar? Eu só mandei comprar, gente, faço a menor ideia. Mas eu não faço a mais... eu nem apareço. Ó. Não, a gente não gravou ainda. Não, 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 eu nem apareço atrás dele, cara. Ah, eu também não aqui, ó. E se eu acertar eu ganho boa. E aí ele fica de cabeça pra cima no teto. Ó, então quem acertar esse... Ganha. Play Doh. A gente vai abrir esse aqui num dos vídeos, que é uma vazedora de sorvete com massinha. Quanto custou? Pô, mas deve... não deve ser tão gostoso, né. Tá, a gente vai olhar mais ou menos numa loja física, porque na internet altera. Tá bom. Vamo lá. Só tem que esperar o Pacino voltar da loja física. Só esperar o Pacino olhar pra mim aqui, rapidinho. Pô, cara, eu sinto que eu vou tá chutando balde aqui, mas vamo lá. Vai lá. Qual valor? Eu acho que o Marcel escreveu 1.399. Que isso. Quanto ele botou? 1.399, nossa. Moleque. Eu botei 1.200. 900 reais. Parece que eu botei 90 mil, né. Custa 1.049. ¿Ehhhhh? Uhhh? Peraí, peraí, peraí. Então, calma aí. Soul, como é o Bruno. 149 pro Bruno? O Bruno ganhou. Ah, mas é porque... se é 1.049, a diferença pra você é de 151. E o dele é de 149. A-ham. Caramba. Então você continua empatado, então... Agora empatou de vez. Não, eu ganhei isso. Não, não, eu falei no começo que se eu acertasse esse eu ganharia o jogo. Ah tá bom. Ah esse funciona, né. Entendi. A 2x×2×2. Eu falei no começo, se tiver alguma coisa que tinha na barra do lado esquerdo eu ganharia. É. 3x3x2. É. 3x3x2. Pode tirar, esse aqui vai ser um dos próximos vídeos. Então, gente, gostou? Se divertiu? Se inscreve! Deixa seu like nesse vídeo. Não esquece de virar membro do canal aqui pra você assistir a todos os vídeos exclusivos, incluindo os episódios intermediários da saga Minecraft. É só clicar em Seja Membro e fazer a sua assinatura. Bota o bracinho pra finalizar. É. Finalizar. É nóis, galera. Beijo grande, tchau! 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 Tchau.